Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre conforto, um atributo muito importante para calçados profissionais que reflete diretamente no bem-estar e produtividade dos trabalhadores. Sabemos que na maioria dos casos, os trabalhadores permanecem cerca de 8 horas do seu dia no ambiente de trabalho, representando um terço do dia. Em alguns segmentos, como hospitalar, por exemplo, ocorrem plantões de até 12 horas seguidas. Trabalhar de forma confortável é um desejo desses profissionais. A fadiga em nível individual traz a eles dores, insônias, irritabilidade, perda de apetite e entre outros problemas. Em nível organizacional, a fadiga traz baixa produtividade, taxas elevadas de absenteísmo e acidentes de trabalho. O risco de erro causado pela fadiga no trabalho aumenta drasticamente. Por conta disso, e com a missão de entregar conforto aos profissionais, a Stick Shoes trabalha em parceria com o Laboratório de Biomecânica do IBTEC, que realiza pesquisas e ensaios voltados a melhorias de calçados que agreguem atributos do conforto, desempenho, saúde e segurança para os usuários. No Brasil, foram desenvolvidas normas que avaliam o conforto, sendo o IBTEC o órgão que emite certificações para os calçados que passam nos testes estabelecidos por essas normas, acrescentando mais confiabilidade e valor agregado ao setor calçadista. As normas de conforto avaliam oito quesitos fundamentais. Massa. Avalia a leveza do calçado. Distribuição de pressão plantar do calcânio e dos metatarsos. Avalia os materiais que contribuem para o equilíbrio das pressões nos pés. Temperatura interna. Avalia o aquecimento do calçado quando em uso. Índice de amortecimento. Avalia a absorção dos impactos durante os movimentos. Índice de pronação do calcanhar. Avalia a estabilidade do calçado quando em uso. Percepção de calce. Avalia a percepção de conforto dos usuários. Avaliação de ausência de marcas e lesões. Avalia se houve machucados ou ferimentos nos pés. Após serem testados e aprovados nesses quesitos, os calçados recebem o selo conforto do IBTEC, garantindo aos usuários a aquisição de um produto confortável. Todas as nossas linhas nascem com o objetivo de atender os oito quesitos. A nossa empresa se coloca em uma posição constante de trabalhos voltados à pesquisa e desenvolvimento, sempre buscando o bem-estar e produtividade dos trabalhadores. Conheça mais sobre nossas linhas e surpreenda-se com o nosso conforto. Entre em contato conosco e teremos o maior prazer em atender e falar mais sobre como nossos produtos podem ajudar você no dia a dia. E não se esqueça, seja protagonista da sua própria proteção. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti